Ele sabia, Ele sabia que o povo ia estar orando, buscando, rasgando suas vestes, banhando em cinza Ele sabia porque a opressão estaria sobre o povo e quando a opressão estaria, o povo ia lembrar do que tinha feito O povo ia olhar lá atrás do começo e falar, olha, nós desobedecemos a Deus, nós não fizemos do jeito que Ele queria Nós não andamos do jeito que Ele queria, nós estávamos lá dentro da casa de Deus, fazendo chacota Olhando quem prega melhor, quem canta melhor, reparando naquele inesse, olha aí, não, não podemos fazer isso mais não Porque nós temos que adorar, porque o Senhor está tendo misericórdia O povo entendeu no meio dos anos, que eles tinham que se curvar diante de Deus Eles não aguentaram a opressão, e eles começaram a entender, nós temos que clamar, nós temos que buscar Talvez você não esteja ainda no meio dos anos da tua vida Talvez o tempo que Deus determinou para você ainda não está no meio dos anos Mas pegue esta palavra hoje e comece já a trabalhar ela, sabe por quê? Antes que chegue o meio dos anos, antes que daqui a pouco você está cansado Ou você está doente, ou você está enfermo, ou não aguenta mais caminhar Ou não aguenta mais abrir a voz para dar glória a Deus misturado com aleluia Não aguenta mais falar que Deus é bom, que você ama Ele Então comece a olhar agora, porque ainda há misericórdia de Deus sobre as nossas vidas Mas quando Ele vir, irmãos, Ele vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar qualquer um, Ele não vai levar qualquer um Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras Ele não vai levar o povo zeloso e de boas obras